Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado, e pra sempre eu vou te amar Sejam bem-vindos ao meu canal, nome do CSE O armador Claudinho disse que o foco dos jogadores do Cruzeiro é o G4 O time Celeste está com 26 pontos na 14ª colocação O Vitória abre o C4 com 23 pontos Na parte de cima da tabela, o Botafogo é o 4º colocado com 38 pontos E o Curitiba lidera com 45 pontos O Cruzeiro já está fazendo o máximo para deixar a Arena de Jacaré nas melhores condições Que o Cruzeiro consiga chegar lá e fazer um espetáculo com a liberação da torcida Isso vai ser muito importante para os jogadores do Cruzeiro E com a torcida ali perto, incentivando os jogadores Vai ser muito importante mesmo O time de Bandeleiro Luxemburgo terá dois jogos em casa Além da Ponte Preta, enfrenta o Operário na 5ª, dia 16 Provavelmente, na Arena do Jacaré, o Cruzeiro vai nesses dois jogos para vencer Tem que fazer o dever de casa e com todo o respeito aos times adversários O Cruzeiro terá que conquistar esses resultados Para que a gente ganhe esses 6 pontos aí Que a gente vai ter dois jogos em casa seguidos Tamo junto e misturado galera Valeu! O Cruzeiro é tão bonita! Faz parte da minha vida Os meus filhos vão voltar TEM, TEM, TEM